Sabia que o Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios, o quinto do mundo? Os números de violência contra a mulher são assustadores, né? E a gente está num mês muito emblemático, né? Agora, nesse mês de agosto. Nesse mês é comemorado, inclusive, o aniversário da Lei Maria da Penha. E justamente por conta desse motivo, uma grande operação de segurança está sendo realizada. A Silvia vai participar comigo agora pra explicar, né, Silvia, que momento é esse que a gente está vivendo, o que é essa operação, de que trata essa operação, qual que é o objetivo? Explica tudo certinho. Pois é, a Polícia Civil está aproveitando todas essas datas, né, esse período que é voltado pra conscientização, o combate da violência contra a mulher, como você disse hoje, né, dia 7, ainda é aniversário da Lei Maria da Penha, já são 18 anos aí, trazendo mais segurança, mais proteção para as mulheres vítimas de violência. Como você disse, né, os números, eles assustam bastante. Eu tenho alguns dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Olha só, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio no ano passado. Houve um aumento também de quase 10% nos casos de violência doméstica. Teve uma alta também de 7,2% nas tentativas de feminicídio e de 9,2% nas tentativas de homicídio contra mulheres. Casos de ameaça também aumentaram 16%, casos de violência psicológica 33% e de estupro 6%. Aqui em Ponta Grossa, os dados também são alarmantes. Só no ano passado, a Delegacia da Mulher instaurou 969 inquéritos e nesse ano, só até agora, data de hoje, já foram 497. Eu tô achando que esse ano a gente vai superar, infelizmente, esses números do ano passado, Mahara. Agora, a delegada, a Cláudia Krieger, ela detalha melhor pra gente como que está funcionando essa operação que começou já no início do mês de agosto. Vamos acompanhar. A Operação Chamar teve início no dia 1º de agosto e ela se estende até o dia 29 deste mês. Ela é uma iniciativa do Ministério da Justiça, em parceria com as Forças de Segurança. Compreende diversas ações, dentre as principais, o cumprimento de mandados de prisão, realização de palestras, bem como divulgação de material educativo. Obrigada, doutora Cláudia, pela participação. Ô, Silvia, pelo que eu tava dando uma pesquisada, né, sobre essa operação, a polícia tá aproveitando esse momento também pra divulgar um gesto. Você não vai conseguir ver, Silvia, porque você só tem o ponto aí pelo ouvido, mas a polícia tá divulgando também um gesto, que tem aqui até um tutorial, pras mulheres fazerem quando se sentirem ali em perigos, né, em situação de risco. Eles usam esse termo, situação de risco. Seria algo assim. Então, a mulher tá ali numa situação, às vezes o cara tá ameaçando, ela não vai falar pra ele, ah, me dá só um minutinho que eu já volto ali. Fácil assim, né, o cara vai deixar não. Então, às vezes, você discretamente faz esse sinal. É isso mesmo, Silvia? Então, tem essa orientação, né, a gente já viu diversas maneiras que as mulheres usam, às vezes tá pedindo pizza, né, pede socorro, aproveita ali o momento. Seria essa mais uma maneira, então, das mulheres pedirem ajuda. Exatamente, Mahara, é um pedido de socorro, né, pra que as mulheres consigam ali mostrar, demonstrar que estão passando por alguma situação de perigo, alguma situação de violência ou de algum tipo de coação, né. Então, as mulheres vão poder utilizar mais esse sinal e esse sinal está sendo amplamente divulgado aí pra que todo mundo conheça, pra que saiba identificar, né, alguma situação como essa e já acionar a polícia. Muito importante, né, também a gente trazer essa questão das denúncias. Qualquer caso de violência contra a mulher, qualquer situação, ela deve ser denunciada e essa denúncia, ela pode ser anônima. Lembrando, né, que dá pra fazer pelo 190 ou também pelo 181, Mahara. Maravilha, Silvia, obrigada pelas informações. Então, você aí, viu alguma mulher fazendo algum sinal que se pareça com isso, já fique atento, que pode ser que ela esteja pedindo socorro. E se não for isso, mas você vê algum dia alguma mulher olhando pra você, fazendo algum sinal com uma cara estranha, não custa nada ficar atento, né, pedir ajuda, vai saber. Ó, tô fazendo pra vocês verem, viu, gente, não tô sofrendo nenhum tipo de problema, né, aqui eu fiquei quietinha e fiz um sinal. É realmente pra reforçar que sinal é esse. Então, percebeu algo assim ou qualquer outro sinal estranho, entre em contato com a polícia, peça ajuda, que pode ser que tenha ali uma mulher com medo. Uma mulher que pode a qualquer momento ser vítima de algo mais grave.